A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estando uma trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abris-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazeiro também vós. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Mas interiormente são lobos devoradores, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrólhos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. E foi grande a sua queda. A herdade de um homem rico, tinha produzido com abundância. E ele arrasoava consigo mesmo, dizendo o que farei. Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades, e os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens em depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem tem dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo o solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios. Como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não pergunteis, pois, que é a vez de comer, ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabem. Aonde não chega ladrão e a traça não oi. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Não. Olha lá. Não. 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 Abbey? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes... se Deus não for com ele. Na verdade, na verdade te digo... que aquele que não nascer de novo... não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Como pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade, na verdade te digo... que aquele que não nascer da água... e do Espírito... não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne... é carne. E o que é nascido do Espírito... é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito... necessário-vos a nascer de novo.